Ser ameaçado por bandido, por o cara que já matou o Alemão na época, pra quem não sabe, certo? Foi o cara que matou o Alemão na época, foi me ameaçar por 0800. Então isso aqui tá aqui dentro, só que ameaçou um cara que é homem. Entendeu? Um cara que teve que pegar autorização pra andar de colete. Um cara que teve que pegar autorização pra andar armado, cara. Vê se pode, um vereador, cara, tem que fazer isso dentro do município de militares. Um cara que te ajudou a ser, velho. Da própria família, que era família uma ligada na outra. Pô, bandido atrás de pico, o cara falou com todas as letras. Ele falou com todas as letras, foi você, cara. Você tá entendendo? Por isso, seu cara. Ô, vereador, o vereador, o senhor falou, vamos... Ô, vereador, o senhor falou pra você? Mandei, mandei, mandei e não nego, e não nego. Entendeu? Mas eu não andei armado por... Eu não andei armado por causa de você, porque você pôs bandido atrás de mim, ôi. Tanto homem que pôs bandido atrás de mim, velho, pra conversar comigo. Essa é a minha mágoa aí. Essa é a minha mágoa aí. Essa é a minha mágoa aí. Eu não mandei ninguém, não. Eu não quero fazer assim, eu não quero fazer assim, eu não quero fazer a minha vida. Eu e você, eu e você, eu e o Raço, é exatamente pro liberal. Eu e o seu homem. Eu e o seu homem tem que engolir o alto...